E aí, gente linda, como é que cês tão? Olha esse lugar, gente, olha esse ambiente novo. Tô gravando do meu quarto, pra quem não assistiu o tour da casa, ó. Esse aqui é meu quarto, olha que lindo. Olha, tem até uma privadinha ali, ó, que é um conceito banheiro aberto. Aqui é uma cama, um espelhão ali, dá até pra ver, acho que dá pra ver. Olha aí, ó, meu corpinho. Mas não vamos enrolar, porque hoje estamos com um convidado especial aqui embaixo. Mas antes dele aparecer, preciso dar um aviso muito importante pra vocês. Por favor, gente, rufem os tambores. Tão rifando? Rufando não, né? Que rifa é outra coisa. Rufando. Rufaram, né? É real oficial, eu vou participar de um reality show. O reality Casa Black Friday é um projeto da Dia Estúdio em parceria com o Google. E patrocínio da Amazon Brasil. Ou seja, sucesso. Eu vou ficar cinco dias ao vivo, do dia 25 de novembro até dia 29 de novembro. 24 horas por dia causando com outros influenciadores. E vocês conseguem acompanhar tudo aqui no meu canal, tá? Pode rolar aqui. Então é só entrar aqui, eu vou estar ao vivasso, cinco dias ao vivo. Tá, Jean, quem vai estar com você? A Gabi, a Thali, do Depois das Onze. O Raul, a Thelminha. E o nosso convidado de hoje. Eu vou soltar quem é que é o Luba, né? Que também vai estar nessa casa. E o melhor de tudo é que vocês decidem o que a gente vai fazer por lá. Vocês controlam a gente. E vocês ainda podem ganhar descontos incríveis de Black Friday. Então já coloca aí na agendinha, ó. A live vai começar no dia 25. Você consegue acompanhar aqui mesmo no canal. Então eu quero ver todo mundo ligado, tá? Eu tô animado. E agora pode vir o convidado de hoje. LubaTV! Oiê. Amo esse boné, amigo. Lindo. Uma ótima escolha. Parabéns. Uma ótima escolha pra começar esse vídeo. Obrigado. Estamos aqui hoje. Olha, não se apega muito a câmera ao ambiente. Porque eu não sei se eu vou gravar aqui. Isso é um teste. Porque agora eu tenho um computador bom, entendeu? Então a gente tá testando as coisas aqui. Tem até uma cama, amigo. Olha. É tudo. É tudo. É uma câmera, não é tudo. Mas enfim, não vamos enrolar. Estou aqui com o Luba porque... Amigo, esse momento você sempre esperou. Você, Luba, vai reagir. Junto com todo mundo, né? Nós vamos reagir a os meus novos TikToks. Tá. As face novas, depois daqueles? Lógico, amigo. Eu sou tiktoker. Entendi. Ó, vai se tratar, garota. Sai da minha... Não tinha. Não tinha vários, entendeu? Mas eu sinto que todas as danças de tiktok agora tem isso daqui. Não é só o... É um clássico. Isso aqui, ó. Eu vou te explicar algumas danças clássicas de tiktok pra você aprender. Tá. Isso. Aí tem isso aqui também, ó. Isso. Isso aqui também, ó. Isso! Rasgou minha roupa, entendeu? Nossa, eu achei que tu ia falar outra coisa com o Rô. Na verdade, hoje, o Luba é uma pessoa um pouco desconectada do tiktok. Você assiste, mas você não faz nada lá. Não, eu não assisto. Eu assistia bastante tiktok. Mas você não tá dando. Tanto que eu... Nossa, eu tenho uns 30 reacts no meu canal de tiktok. É verdade. Só que eu gostava quando tiktoks eram, tipo, muito, muito zoeira. Agora é um pouco mais sensual, né? Não tão sensual. É tipo... É que eu gostava mais dos duetos, tá ligado? Que a galera fazia se zoando e tal. Zoando das pessoas. Eu sei como é que é. Aí, tipo, tinha alguém andando aqui, aí a pessoa fazia um dueto que era outra parte do corpo se mexendo. Era muito bom esse negócio que eu não completava. É, eu gosto de coisa idiota, assim, sabe? Sim. Mas os meus tiktoks, eles são uma obra-prima, eu diria. Não tô entendendo essa cara. Não, nada. Eles são uma obra-prima. Você assistiu os primeiros e gostou bastante. Por que você tá aqui, cara? É que bastante já é uma... É uma... É uma... Como é que é o nome? É um negócio de intensidade. E gostar também é uma... Uma coisa... Amigo, você não tá se ajudando. Olha só, gente. Deixa o like nesse vídeo, entendeu? Porque a primeira parte, vocês pediram parte 2. E agora ele está aqui para julgar. Eu vou permitir, novamente... Mas é pra eu julgar? É pra eu julgar. Não, depende. É porque você às vezes pega um pouco pesado. É pra eu só julgar bem. Não, não. Pode julgar de verdade. Eu quero que você use a verdade do seu ser pra julgar os meus tiktok. Tá, mas foi isso que eu fiz antes. É, mas aí você falou que meus tiktok eram uma bosta. Não, eu não falei isso. Não falou, né? O que você falou mesmo? Eu não falei que era ruim. Eu não dei uma nota no final? Eu lembro. É que eu acho que cada um tinha uma nota. A média, foi uma média boa no final das contas. Deu uma média boa. Ah, eu lembrei. Eu dei uma nota alta e esse tipo meio ponto ali é porque não é o meu tipo de humor. Mas eu entendo que é bom. Entendi. Sabe, tipo assim, ó. É porque a gente, por exemplo, tem o direito de gostar de coisas ruins. Tá. Sabe, às vezes tu gosta de uma série que tu sabe que é ruim, mas tu gosta dela. Não tô entendendo. Eu não tô entendendo se você deu a entender que buff é ruim. Foi isso que você fez agora? Não, eu tô falando de buff. Por exemplo, Shadowhunters, da Netflix, tu já viu? Já, é ruim. É horrível. Mas é boa. Eu amo, eu amo. Tipo assim, ela é ruim. Porque o Jayce tá lá lutando e o cabelo dele tá perfeito e tal. Aí de repente tá bagunçado. Aí vira o shot e tá lambido de novo, tá ligado? Tem umas paradas assim, eu amava, fiquei muito triste quando acabou. Mas eu entendo que é ruim, entendeu? Entendi. E tudo bem a gente admitir essas coisas. Basicamente, ele falou que meus TikToks são ruins, mas são bons. É isso. O humor, o humor. Não é o meu tipo de humor. Mas eu reconheço que, ok, pode ser que você... Lucas, fire shoes! Amigo, vamos começar então por vídeos que talvez você não tenha visto daquela época. Daquela época? É, foi logo depois que você reagiu. Eu gravei vários TikToks depois, porque eu sou muito bom gravando TikToks. Vamos ver esse aqui que viralizou, cujo qual eu apresentei o Lucas. Deu 4 milhões de views esse vídeo. Carai, que massa! Bombou. Aham. Ó, você vai assisti-lo e julgar a minha dança. Que foi uma dancinha que eu fiz. Por incrível que pareça, eu sou dançarino. Quem é o meu Instagram e o TikTok já sai que eu danço lá. Ah, eu vi esse vídeo. Você viu? Eu vi. O que você achou? Achei bem legalzinho. É com os braços, né? Ó. Aham. Olha como completa. E olha só a girada. A própria bailarina do Faustão. Você não tá achando, amigo? Aham. E a gente felizinho, você viu? Ah, ficou fofinho, ficou fofinho. Ficou fofinho. Só isso? O que você... Nossa, gente, como você tava bonito nesse vídeo. Essa época eu tava malhando a Vera. Olha só o meu corpinho. Olha o meu braço. Definido. É, eu não sei nem de quem é o... Qual o braço é de quem ali. Ficou tão mesclado. Eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo. Já começou zoando o meu primeiro vídeo de docinho. Amigo, eu achei fofo, achei legal. Eu tava musculoso. Nossa, mas olha o Lucas como mudou de cabelo azul, né? Aham. Ele era diferente. Sim, quase como se a cor do cabelo dele tivesse mudado. Que divertido. Eu sou o Luba. Tá, ó, vamos pra próxima, então. Essa aqui é sensacional. É uma dancinha que eu fiz com o Vinícius e com a Marina. Dois amigos meus. Uhum. Eu começo o Vinícius e a Marina também. Eu vi também. Ah, não é possível. Você viu todos os TikToks? Eu vi, eu vi. Eu vi esse daí. Ó. Você entendeu o humor desse vídeo? Não. Amigo, olha só. Me explica pra eu rir. Vou explicar. Gente, não é possível que ninguém tá entendendo. Não, você não vai rir. É o seguinte. Quando você fica tentando treinar uma dancinha há muito tempo você já fica sem alma quando você faz a dancinha. Então, tipo assim. Você viu que eu tava sem alma? Eu não tava mais, tipo assim, fazendo uma dancinha. Tá. Entendi. Próximo. Agora eu entendi. Eu entendi. Muito bom. Cadê a risada? Que conteúdo incrível de qualidade, seu TikTok. Tá. Próximo. Próximo, vamos lá. Próximo. A cor que você enxerga essa pedra define a sua personalidade. Olha que incrível. Você enxerga tal cor, você é filha da... Tem alguma coisa assim que fala, né? Eu já vi. Amigo! Esse vídeo aqui não tem razão de ser. Então, você já viu todos os meus TikToks? Tá mostrando os muito antigos. Não, esse aqui não é antigo. Olha, tu tá com cara de 13 anos nesse vídeo. Que 13 anos... Ai, você acha que eu envelheci com esse cabelo? Ai, meu Deus. Gente, eu envelheci? Amigo, sério, eu envelheci? Por que eu tô com cara de 13 anos? Ai, parei de gravar sem querer o áudio. Amigo, eu não tô entendendo. Parecia muito novo aí. Como assim 13 anos? Você tá me chamando de envelhecido. Muito novo. Então eu tô envelhecido. É isso que eu tô falando. Eu não deveria ter envelhecido o meu cabelo. Gente! Parando pra pensar, eu me achava... Eu acho que eu parecia mais velho quando eu tinha cabelo colorido. Eu parecia aquele meme daquele cara chegando na escola. How you do, fellow kids? O Luiz sabe qual meme que eu tô falando. Gente! Nossa, agora você acabou com a minha autoestima. Não, não, amigo. É porque parece... Esse vídeo é de quando? Deve ser muito antigo. Não é, amigo. 25 de abril. Desse ano? Desse ano? Não é desse ano. Amigo, é desse ano. Amigo, o que aconteceu comigo? Por que você tá rindo? Nada, nada. Meu Deus! Tu tá ótimo, amigo. Adorei. Amigo, eu tô muito nervoso. Eu vou ter que botar botox. Pró, esse aqui o TikTok tirou o meu áudio porque era muito pornográfico. Mas eu vou refazer ele pra você. Tá, mal pra superar. Nesse áudio você usa o escudo que você mais quer. Parece mágica. Olha só, é basicamente isso. Aí vai virando assim, ó. Eu já me dando zap? Uma piroca. Entendi. Amigo, foi bem engraçado. Olha só, a pessoa tá esperando. Tá difícil. Não, a pessoa tá esperando. Tipo assim, o que é? Será que vai aparecer o que eu mais quero? Aí fala uma piroca. E fica decepcionada no final. Por que? Porque eu achei que era alguma coisa engraçada. Mas todo mundo quer uma piroca. Eu não lembro. Ah, santa. Tá bom, Pró. Esse aqui é muito bom. Se você não rir desse, você não tem alma. O que tá fazendo? Me preparando pro próximo. Vai. Por que você pegou o papel higiênico pro meu TikTok? Eu não tô gostando. Por que você pegou o papel higiênico? Amigo, olha só. O próximo é porque tá foda. Tá foda o quê? Ou tu chegou assim, ó. Teu ovo, 100 milhões de views. Tu tinha três vidas. Tu já perdeu as três vidas. Se tu perder mais uma, quer dizer, tá zerado. Se tu perder, tu vai ganhar o papel higiênico. É bom que esse daí recupere um coração. Tá bom, vai recuperar. Ai! Minha orelha. Esse aqui é muito bom. Sério, se você não rir, você não vai rir de mais nada. O do pescoço eu já vi. Amigo, você já viu todos os meus TikToks? Você me stalkeia? Esse é legal, que daí tu sai com o negócio assim, né? Então, vamos ver. Esse eu achei engraçado. Você vai ver de novo. Esse eu achei engraçado. Ó, olha que legal. Sim. Pô, isso é perigoso, eu acho, hein? Claro que não. Isso aqui é queira pra aquecia. Tchau, doutor. Até segunda. Não ganhou o papel higiênico, porque esse é o de risada. Esse é bom, né? Viu, gente? Que o cara é chique, daí eu apareço chiqueado como se eu fosse o cara. Vocês gostaram? Esse aqui é muito bom. Olha essa dancinha que simpática. É o de aniversário, né? Era pra ser o vídeo exclusivo! Tu compartilha no Instagram, o que eu posso fazer? Que droga! Não compartilha, daí eu não vejo. Tá, esse aqui eu não compartilhei no Instagram. Tá. Eu odeio o TikTok com essas vozinhas antes. Ficou engraçado, pelo menos. Olha, cara. Fiquei parecendo demônio. É. Uhum. Você achou engraçado? Não, é porque eu não gosto dessas vozinhas antes. Mas essa vozinha é a Google tradutora. É, mas eu não gosto dela nos TikToks. Ah, então o que você sugere? Fui fazer isso e olha só o que aconteceu. Então tá, o que você sugere, então? Vamos dar a sua sugestão. Sugere o quê? Gente, eu adorei esse filtro na minha cara. Pronto. Eu acho que é mais tu. Aí tem uma musiquinha de fundo. Pra que a música? O que a música que é? É uma música original, aleatória. É que as pessoas estavam usando com esse filtro. Ah, porque daí tu vai pegando no algoritmo, né? Na verdade, foi esperto, então. Tu ganhou um ponto pela inteligência. Mas perdi pelo humor, é isso? Não quer dizer? Pra mim, sim. Esse aqui, você vai rir. Eu fiz uma dublagem de Draco Malfoy. Ah, que tu tava descolorindo o cabelo. Chega! Chega! É um vídeo react! Você sabe, já viu todos os meus vídeos! Pela madrugada! E eu sou Malfoy. Uhum. Draco Malfoy. Acha meu nome engraçado, não é? Nem preciso perguntar o seu. Cabelo ruivo, vestes de segunda... Então, muito Malfoy. Você deve ser um wizard. Então, eu quero ver a sua capacidade de interpretação. Você vai fazer, a gente vai nem postar. Só pra gravar um dueto de você sendo o Rony. Ó, o pessoal vai ver a tela da sua interpretação sendo o Rony. E olha que combina, você é ruivo. Tá. Vai. Três, dois... E eu sou Malfoy. Draco Malfoy. Acha meu nome engraçado, não é? Nem preciso perguntar o seu. Não tenta falar. Cabelo ruivo, vestes de segunda mão. Você deve ser um wizard. Amigo, o Oscar pra esse homem! Amigo! Amigo, você tem que fazer TikTok dublando. Não. Por que não? Porque eu só fiz assim, ó... Não fiz nada. Mas tem um monte de gente que faz isso. TikTok é sobre isso. É sobre você agregar valor rindo, com um passinho. Às vezes não tem valor. Mas o valor é não ter valor no TikTok. É eu fazer o que eu faço no YouTube e no TikTok. Não agregar em nada. Exato. Tá, ok. Tá vendo como é fácil fazer o TikTok? Então, é como você tá vendo como é fácil. É muito simples. Uhum. Próximo. Essa dancinha aqui é muito difícil, tá? Eu já vi isso daí. É tipo um funk, né, tu e o Lucas. É. Não é possível. Mostra os mais novos, não faz mais TikTok, não! Mas são todos esses! Deixa eu ver. Amigo, tá faltando um pouquinho de conteúdo aí. O que é isso do pé aí? Esse aqui tem 31 milhões. Carai! Não é possível que você tenha visto aqui, você deve ter visto, porque viralizou muito esse. Deixa eu ver. Ó, 31 milhões. Ah, é um tipo, pã, 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 é assim? Não. Uh! Eu vi por causa da história. Ah! Você vai assistir de novo. Ah, você se acha forte, né? Hum. Sim, aí tu amassa com a bunda. Eu vi. Você viu como a minha bunda é forte, amigo? Vi. Tem dedos, né, na tua bunda. Você não sabia que tem uma mão que sai da minha bunda? Embaixo da cara dos outros? Olha ela vindo aqui! Mas, cara, bombou, tá? Deu 30 milhões de vídeos. Porra, muito bom, muito bom. Com 3 milhões de likes. Esse foi bem bom, amigo. Esse foi bem bom. Então, eu não ganhei ainda o... O papel higiênico? O papel higiênico do troféu. Definitivamente não. Tá, beleza. E agora... Se tu ganhar o papel higiênico e perder depois de novo, tu tem que mergulhar naquela privada lá, ó. Não, amigo, não vou fazer isso. Sua privada é bem linda. E aí, eu dou descarga. Ah, eu vou entrar, né? Embora, pra sempre. Tá, vamos pra próxima. Essa aqui. Tô brincando, tá? Tô brincando, amiga. É só pro vídeo, tá? Eu sei, não. Tudo bem, amigo. Gente, ele me bate. Olha esse aqui. Esse aqui você não deve ter visto ainda. Olha só, o humor. Olha o humor desse vídeo. Deixa eu ver o humor. Olha a minha cara. Boa. Por favor. Você assiste TikTok assim, quando você acha engraçado, você fica assim... E eu... Olha aqui, ó. Como tu é hipócrita falso... Ah! Ontem, tu ficou seis horas naquele sofá, vendo TikTok, só tava assim, ó. Ué! Tu olha o TikTok, tipo... Não. Essa foi a melhor classe que eu já fiz da minha vida inteira. Deixa eu repostar, deixa eu dar like. Deixa eu acessar o mundo inteiro desse TikTok. Amigo, se for muito bom, faça isso sim. Não faz, não. Eu fico assim... Então, tu nunca viu um TikTok bom na vida. Eu fiz sim. Eu vou até te mostrar algum. Não é nem meu, gente, agora. Que agora a gente tá indo numa outra discussão. Eu vou mostrar um TikTok que eu caguei de rir. Você quer ver? Tá. Amigo, eu não tinha... Você tá rindo de um TikTok que não é meu. Ai, que bosta esse daqui, ó. Pega daqui, ó. Deixa eu limpar essa tela. Amigo, esse TikTok é muito bom. Não é não. Deixa eu limpar essa tela. Os teus são muito melhores. Eu quero um cachorro sim. Esse aqui eu chorei de rir. O Lucas até falou sim. A gente não vai mais ver os teus de TikTok. Não, a gente vai ver os meus. Mas eu quero só mostrar mais um que eu morri de rir. Olha aqui, eu chorei com esse. É muito bom! Caramba, eu vim de terra de Barbie. Olha só. Mas olha o que a Barbie faz. Elas continuam, cara. Caralho! Não cai, não capota. Muito bom! Olha que vídeo bom. Você não acha esse vídeo bom? Gostei, gostei. Nossa! Coitado, cara. Ó! Muito bom, amigo. E esse TikTok, ele fica fazendo várias coisas com essa... Olha só! Aham. Ela trupica, mas não cai. Mas muito longo também. Achei engraçado, já deu. Já deu, é. Então, a gente concorda sobre timing. Não é concordar. É o que funciona pra fazer eu rir é diferente do que funciona pra fazer tu rir. E nada que eu faço, você rir. Eu gosto... Eu só preciso achar realmente sem graça. Amigo, as melhores risadas de fumante que eu já dei foi contigo. Sabe disso. É verdade, mas não no TikTok, né? Não no TikTok. É que tu cava tua própria cova com esses comentários, né? Não, eu vou ter que... Tu fica pedi... Tu fica pedindo! Eu estou fazendo uma constatação de algo que você disse. Mas eu acabei de elogiar que eu rio contigo, amigo. Tudo bem, tudo bem. Eu também rio com você, amigo. Eu não tenho como os seus TikToks são ruins. Alguns raros... Sobou! Raros bem difíceis de encontrar que são ruins, amigo. Esse daqui é ótimo, por exemplo, ó. Isso é plubli, isso é plubli. Ah! Isso é plubli. Esse aqui é ótimo. Olha esse. Olha eu correndo, é a bonequinha vindo. É uma game play. Uhum. Ó, esse vai gostar. Chutaram! Chutaram o meu corpo morto ainda. Olha, gente, ela chamando pra jogar. Eu tô bem na frente, ó. São todos iguais? Sim, ó. Amigo, a gente pensou a mesma coisa. Você também é Jorge. A bonequinha não sabe brincar. A bonequinha não sabe brincar. Cheguei. Ui! Gente! Que porra é essa? Mas vocês chegaram? Então... Já passou. Para! Agora eu tô ótimo. Ela não parou de matar antes de chegar. Olha só. Cara, que jogo bom. Olha só. Passou, mulher. Um pouco já passou. Olha isso. Aí o cara... O cara me matou. Muito bom. Tá na cabeça da bonequinha. Ai, eu tô na cabeça da bonequinha. Ui! Muito bom, amigo. Esse eu achei engraçado. Acabou! Tá na metade do vídeo ainda? Sim. Tá ótimo. Tá ótimo. Por que que você não tem paciência com os vídeos? Por que que tu não dividiu vários? Você não odeia? É uma pergunta singela! Gente! Por que que tu não fez isso aí, tipo, uns 3, 4 vídeos diferentes? Pior que foi sugerido isso. O Lucas me sugeriu. Eu falei, ah, queria um inteirão. Deveria ter picotado, né? Tem um outro também mais curtinho. Esse aqui tem um minuto. Vamos falar mais desse bebê. Oi, Jorge. Por que que todo mundo é Jorge? É um nome que eu gosto. É o nome do meu pai. O que que é? Jorge é um nome ruim pra você. Não, eu vou ligar pro meu pai agora. Não, eu vou ligar pra ele. Não, eu vou ligar. Espera. Não, eu vou ligar. Amigo, para. Não, eu vou ligar. Para. Para. Amigo, não. Qual nome gostaria pro meu pai? Qual nome gostaria pro meu pai? Short. É o nome lindo. É outro nome. Shortinho. Então eu vou ligar pra ele. Não, não faz. Amigo, pelo amor. Eu vou embora. Eu vou ligar pra ele e falar assim. E se ele me oferecer uma coisa de novo? Amigo, eu acho que não tem nada mais que eu posso te mostrar aqui. Vai fazer seu mundo mudar. Sua opinião mudar sobre mim. Não, tem que ter coisa melhor. Amigo. Amigo, as suas frases. São como uma faca no meu estômago. Amigo. E como se você girasse assim, ó. No meu umbigo. Mas tá ótimo. Tu tá ganhando um monte de view. Tu acha que eu acho minhas coisas boas também no YouTube? São boas, amigo. É o que eu acho bom, na verdade. Gente. Mas a maioria é ruim, amigo. Gente. Amigo, eu tô revoltado. Eu vou botar pra gravar a tela de novo. Porque eu não existi desse vídeo. Caralho. Vai pro mais novos. Amigo, não tem. Caralho. Décimo. Ai. É job. Ah. É job também. Eu só vou lá pra postar job, né. Eu acabei de pensar nisso. Eu também. Meio preocupado. Ah, esse é nosso. Esse daqui é, mas... Esse daqui eu tava, né. É job. Meu Deus do céu. Me botaram pra reagir a esse vídeo. O que que é isso? Ui, olha. Olha. Gente, ele tem duas línguas. Ah, não. Tá ficando meio bifurcada. Gente, que loucura. Ele consegue fazer uma movimentação diferente. Parece dois bracinhos. Mas sabe o que eu tava pensando? Essa língua deve fazer loucuras, né. Eu tava me segurando pra não comentar um negócio do tipo. Mas você não acha que é uma língua muito doida, assim? Cara, ele... Faz coisas... Eu acho muito interessante. Diferentes. Esse aqui é muito engraçado. Vai. Cara, esse é muito. Vocês sabem que eu evito me envolver em polêmica, mas tem vezes que simplesmente não dá. Comprei esse produto aqui, eu não vou mostrar a marca, mas aqui tá escrito, ó, limpa vidros. Questão de mostrar pra vocês, ó... Que eu coloco aqui... Tô colocando na frente, ele não limpa. Eu vi isso aí. E ele não limpa o vidro. Eu vi, era no teu apartamento antigo lá no Rio, né. É engraçado que tipo assim, você não gosta de nenhum vídeo meu, mas é bom que você consome todos. Então, eu não sei pra que que eu vi. Que que é isso daqui? Por que não riu? É que eu acho meme com baixo esforço. Amigo, mas eu juntei um meme com uma piadoca! Foi uma construção! É que tipo assim, ai, minha vida quando... Alguém pergunta como que minha vida tá. Aí tipo, uma imagem das coisas não dando certo. É, eu acho baixo esforço, sabe? Ah, nossa, kkk, a minha também tá assim. Ah, então é porque eu fiz uma coisa nas coxas, né. Eu sou um criador que eu faço tudo nas coxas. É que não é ruim, eu também faço. Mas eu faço. Eu falo assim, ó. Eu pego o conteúdo e falo assim, ó. Vamos jogar essa merda pra audiência, tá na voz isso aqui? Toma audiência, é o que eu faço, né? Não é que é ruim ou é bom, é que funciona e tá ótimo. Mas pra você não funciona, né? Eu tô tentando... Eu queria que funcionasse pra você agora nesse vídeo. Não tem volta pras coisas que eu falei, né? Não, não tem, amigo. Porque eu fui humilhado. Não, amigo, tá ótimo. Quanto seguidores você tem? 3 milhões e 600. Carai! E tu tá cheio de view, olha só. Esse teu último aqui teve quase 1 milhão. Esse outro teve 1.8 milhões. Tá ótimo, amigo. Tu merece parabéns por tudo que tu faz aí. Mas não por você, né? Se todo mundo fosse você, eu não ia ter 1 milhão. Eu ia ter 10 mil. Tudo bem. Eu vou tentar achar mais algum aqui que vai... Tá nervoso? Não, não. Eu tô rindo. Ah, tá. Falou que o nome do meu pai é uma merda nesse vídeo. Falou. Todo mundo ouviu. Ai, Jorge? Por que Jorge? Você chegou com essa merda nesse nome? É, porque o nome de todo mundo é Jorge. Inclusive do BB&A e dos caras que são todos iguais! Se seu nome é Jorge, eu não vou odeio seu nome. Não, eu odeio seu nome. Odeia, odeia. Ele quer que você se chame Josiasvaldo. Jorge não pode. Esse aqui é muito bom. A gente gravou lá em Floripa, inclusive. Não que foi em Floripa, foi Aranguá. Eu não sei os lugares do globo terrestre. A geografia eu também não sei! Foi na casa do meu amigo, não foi? Foi. Então… Até babei. Não, não foi na casa do seu amigo, não. Foi na casa do seu amigo, não. Tá achando que é um muro isso aqui? É. Não, essa é areia. Ah! Que isso? Que coisa mais fofinha… Que coisa mais fofinha… Que isso? Que que aconteceu? O Google é TikTok! Que app bom… Tá tudo fe... Aqui, ó. E na África podemos encontrar… Na África podemos encontrar… Os abutres da África… Amigo, não é possível que nem uma parte… Não é possível que tu ache isso engraçado. Amigo, eu e 1 milhão e 700 pessoas. Como é que tu sabe que essas pessoas acharam engraçadas? Por quê? Elas curtiram. Tu nunca compartilhou as coisas por vergonha alheia? A gente faz isso direto no Instagram. A gente fica mandando um monte de coisas dos outros por vergonha alheia. Eu e meu pai somos duas pessoas que geramos vergonha alheia no Luba. Meu pai pelo nome, eu pelos conteúdos. Eu já entendi, amigo. Tio Jorge, eu não acho o seu nome ruim. Ah, então você vai botar o nome do seu filho de Jorge. Você vai? Provavelmente não. Ah, então por que você não gosta o suficiente desse nome? Tu gosta de… Não vou apertar se tu gosta de Lucas. Por acaso, é o seu nome e do meu namorado. Eu devo gostar, eu acho. Não, não é possível. Tá bom, eu ponho o nome do meu filho de Jorge, que é o nome do teu pai. Tá. E o nome do teu filho vai ser Otto. Tá bom, tá bom. Eu acho o Otto lindo. Tá bom, então. Por que que ela tá dando essa voz? A gente vai apertar a mão e vai ser real. Vamos fazer isso aqui, ó. Se tu não colocar o nome do seu filho como Otto, eu posso cortar teu dedo fora. E se você não colocar o nome do seu filho como Jorge, eu vou cortar o seu. Tá bom. Tá bom. Amigo, eu não vou colocar… Vai sim! Vai! Vocês viram isso aqui nesse vídeo. Eu tava assim, ó. Aqui atrás. Ha! Eu tava também com o meu pinto. Ele dobrou. Me fez um dedinho. Amigo, sério. Vai ser Jorge. Você prometeu. Eu não quero que ele comece a vida já tendo bullying. Sofrendo bullying. Amigo… Tô brincando, velho. Eu tô brincando. Eu vou ligar pro meu pai. Eu faço questão de ligar pra ele. Não, não, não. Por favor. Só vamos dar um áudio pra ele. Para! Você sabe que não foi isso que aconteceu. Amigo, eu não… Eu vou morrer. Não vai morrer não. Ninguém morre de rir. Morre sim. Não. Morre sim. Pesquisa. Vou pesquisar agora. Faz questão. Tem gente que morre de rir de verdade? Tem gente que fica asfixiado? Morrer de rir. É possível? Ah, por que não? É verdade? Sim. Gargalharas intensas podem ser gatilhos para ter condições preexistentes evoluam, causando a morte. O aumento da pressão no tórax, também causado por rios intensos, pode diminuir a circulação de sangue e matar quem tem insuficiência cardíaca. É, eu não tenho, mas posso começar a ter. Eu tenho. Tu tem? Não. Caralho. Tá vendo como eu consigo fazer humor e piadas? Vi. Que que é esse suricate aí? Você já viu, eu acho. Pronto. É tu? Aham. Eu consigo fazer agora, vamos ver se você quiser. Ó, vê se você consegue. Eu tava gostando. Tá bom. Os que eu gosto não der até o final? Só vamos ver, mas é engraçado que a gente que você gosta não bomba, né? Que dá 60 mil views isso aqui. Os meus gostos são diferentes. São peculiares. Você não entenderia. Eu tenho gostos peculiares. Eu queria abrir o armário, mas saiu um monte de Pokémon, tá ligado? Olha só. É isso então, né? Tá te cansando esse vídeo, né? Tá entediado com o meu conteúdo. Até o teu YouTube tá te irritando agora, né? Ó, tu tá com uma vida. Não é só, tá. Tu tá com uma vida. Uma vida. Uma vida. Tá bom. Uma vida. Uma vida. O do suricate fez tu macer das cinzas como uma fênix. Eu tô tentando achar outro vídeo aqui. Amigo, não tem. Amigo, não é possível. Não, sério. Às vezes você vai zoando, sério. Não é possível! O que mais tem aí pra me mostrar? Amigo, tem muita coisa boa! Gente, eu tenho que achar… O que que é? Não, você falou alguma coisa pra eles. O que você falou? Eu vou ver na edição, eu vou ficar puto. Não corta, Luiz. Eu quero saber o que ele falou. Não corta, em nome de Jesus. Amigo, eu vou morrer. Ninguém morre. Morre sim. Mentira, a gente acabou de ver que morre. Olha esse. É uma dança. Ai, tá. Mas só pra você ver o fundo, ó. Sua prima deu. Perdeu o maior foda, bebê tussi. Eu já tinha visto. De novo? Como que você veio se eu não postei no Instagram? Não sei. Apareceu pra você, né? Não sei. Talvez o Lucas tenha compartilhado, não sei. Ah, pode ter sido. Você tá parecendo cansado. Não, eu tô ótimo. Eu poderia gravar o dia inteiro. É, mas eu já tô exausto. Ah, eu entendo. É sobre… Não, vamos continuar esse vídeo então, gente. Não vai acabar agora, não. A gente vai pro mentira. Vai acabar assim que eu tô ficando sem voz lá. É isso. Mais um vídeo do Luba reagindo aos meus TikToks. Humilhando os meus TikToks. Não. Eu nem cheguei a mostrar um muito ruim pra você me dar isso. É verdade. É isso, gente. Muito obrigado. Meu pai tem o nome de merda, meus conteúdos são uma bosta. E é sobre isso, tá? Eu falei isso. Não, falou… Todo mundo ouviu muito bem. Espero que tenha gostado desse vídeo maravilhoso. Não vai ter parte 3 mesmo que vocês queiram, tá? Porque simplesmente eu venho aqui para ser pisoteado na cabeça… Por que tu nem faz TikTok? Só tem publi? Não tem! Tem um modinho de TikTok que não faz publi! Eu boto publi e TikTok. TikTok e publi. É assim! Você também faz o meu. Você também faz isso no Instagram. É que sabe qual é o problema? A gente não pode… É que se ficar dando publi direto que é chato também, né? É. Tem que trabalhar um pouquinho. É isso. Se vocês quiserem vai ter uma parte 3. Se eu tiver mais TikToks futuramente, deixa muito like. E também vamos lá depois de stalkear o TikTok do Luba, que deve ser ótimo também. Você quer ver? Vamos! Tem umas coisas aí. Então vamos ver agora. É Luba, 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 Luba. O TikTok. Que que é isso, gente? É porque LubaTV já tinha. E LubaTV também. Luba, 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 Luba. Esse segundo é publi e esse terceiro é publi. Ah! Olha quem também pode. Eu acho que eu tenho consequência. Eu também danço, ó. Amigo, mas essa dança ficou muito boa. Claro que ficou. Eu era coreógrafo de dança sacra. Por que que eu não te sigo? É, eu te sigo. Amigo, eu não te seguia. Ó, esse que era de cross. É que você não posta, né? Não. É, por isso. 2020. O último. Amigo, você tá muito sumidinho. Aham. Não, deixa aqui pra o povo ver. Agora a gente já vai... Eu gosto desse aqui, ó. Gente, só queria falar uma coisa pra essas pessoas que ficam pegando vídeo das outras, fazendo dueto e ficam aqui sem fazer absolutamente nada, só ficar tipo... Tá muito feio. Muito feio. Tá horrível. Eu gosto de TikTok assim, tá ligado? É bom que eu tô tipo assim criticando. Não, esse foi bom mesmo. Obrigado. Ah, eu quero ver esse aqui, que teve dois milhões, ó. Eu primeiro. Tu tá nesse vídeo? Eu tô? Tá. Eu pulo em cima de Chico, tu tava dormindo. Nossa, eu tava dormindo de verdade. Não. Não tava, não? Não, a gente combinou. Sério? Sim. Eu não lembro disso, não. A gente combinou real? É que talvez a gente tenha combinado e tu esqueceu o que a gente tinha combinado. Pode ter sido. E esse? I love you. Só a reaction, man. What do you want me to do? Say I love you? É a mesma pessoa. Tá bom o quê? O quê? Aham. Ele se montou. You said you were in love with me. I say a lot of things. Amei. Ah, também é meio ruim esse conteúdo, né? Sim. Mas eu nunca disse que são bons. Ah, amigo. Então é sobre isso, gente. Pra ser TikTok, você não precisa ser bom. Não, você só precisa ser TikTok. Você falou isso também. Hã? Eu não falei isso também. Não falou? Não, eu falei que os meus são ruins, que eu nunca disse que são bons. Entendi. Tu que tá dizendo que não precisa ser bom. É, o que ele disse é que pra ser TikTok, não precisa de talento algum, gente. Foi isso que ele disse. Disse também que o nome do meu pai é uma bosta e que eu me escondo… Não, não, não. Pau. Não são lixo. Pau é uma bosta? Eu não falei pau. Pau, amigo. Eu não falei pau, velho. Pai, eu não tenho… É Jorge também? Não, é Jeanzinho Star. Ai, não. Tô brincando. Amigo. Amigo, eu tô brincando. Claro que não é. Gente, esse vídeo… Que horror. Gente, esse vídeo vai ficando por aqui, que já tá sem limites, tá? Espero que vocês tenham gostado. Inclusive, eu nem sei o que aconteceu nesse vídeo direito. A gente reagiu aos seus TikToks. Ficou horrível esse vídeo. A gente fez um monte de coisa, a gente riu… Talvez seja barba, amigo. Não cabelo. Que barba? Umas ruguinhas, talvez. Não sei. Amigo, tchau. Gente, beijo. Ele tá falando que eu tô envelhecido. Amigo, eu te amo, tá? Amigo, não fala que eu tô envelhecido. Tchau, eu sei que eu tô. Tchau, tchau.